Apoima-se a Páscoa e com ela mais um período de folhas escolares que para muitos pais são um verdadeiro quebra-cabeças pois não têm muitas vezes onde deixar as suas crianças. Mas uma boa opção é um campo de folhas de Páscoa com muitas atividades científicas organizado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em colaboração com o Paz e a empresa Science for You. Se tem criança de entre os 6 e os 12 anos, então pense em inscrevê-las neste workshop de cientistas de palmo e meio que vai ocorrer primeiro entre o 29 de Março e 1 de Abril em Lisboa e depois na semana de 5 a 9 de Abril em Lisboa e também no Porto. E o que é que isto tem a ver com o ambiente? Tem tudo porque parte deste workshop é o ateliê dedicado às energias renovadas onde os mais pequenos poderão contactar com as diversas formas de produzir energia a partir do vento, do sol e da água. Já sabe, esta é uma boa opção não só para as feiras de Páscoa, mas também, porque não, para as feiras de verão.